Com o objetivo de completar a eletiva Nas Ondas do Conhecimento, que conta a origem e a importância do rádio e das telecomunicações em nosso cotidiano, os alunos da Escola Sara Arnold Barbosa visitaram os estúdios da Rádio TV Unifev. Nós, professores da Escola Saba, Rafael e Isabel Cereza, estamos desenvolvendo uma eletiva chamada Nas Ondas do Conhecimento. Então, nós estamos vendo como funciona a questão da transmissão do rádio, a história do rádio e também o funcionamento, tanto da questão física, o aparelho rádio, e também o funcionamento de uma emissora. Nós começamos o passo a passo do que é um rádio, inclusive ensinamos eles a questão do FM, AM, ondas curtas, e muitos alunos tinham dificuldade, inclusive, de manusear o rádio, ligar o rádio. Eles têm pouco costume de utilizar o aparelho, muitas vezes só escutam músicas pelo celular. Então, essa é uma maneira de introduzir esse meio de comunicação e também abrir a questão do projeto divino deles. Aqueles que querem estudar jornalismo ou qualquer faculdade na área de comunicação possam abrir o seu leque em questão de conhecimento, pensando no futuro, nas profissões que eles pretendem seguir. Os nossos alunos apresentam um projeto de vida. Projeto de vida são sonhos. E para eles estarem aqui e ver como funciona a transmissão, a recepção de uma rádio é encantador. Então, a importância não só para a aprendizagem significativa, é para o projeto de vida deles. Para os alunos da eletiva, uma geração mais conectada e antenada com a tecnologia, a oportunidade de conhecer a fundo a estrutura e o cotidiano dos profissionais de rádio foi de grande importância para o aprendizado. Nunca tinha conhecido, mas está sendo bem legal a visita. Achei muita coisa interessante sobre a rádio. Eu gostei de vir aqui. Eu nunca tinha vindo. E qual parte você mais gostou, achou a mais interessante? Aquela parte que tem vários vingues, sabe? É, gostei. Eu estou achando muito impressionante a visita, muito legal a gente vir aqui conhecer um pouco o que é sobre o rádio e a TV Unifev, né? Eu acho que faz a importância para a gente o rádio.